Oi, eu cultivo a noite hoje, tomando um bom gin. Gin é bom que não engorda, tem baixo número calórico, você bota umas sementinhas assim, tem uns temperos que tem pronto de gin assim, que é uma delícia. Tem anis, tem bastante coisa. Vamos lá. Então, vamos, eu tenho que ficar num lugar que eu acabei não explodindo a luz aí. Acho que aqui vai dar certo. Isso, isso aqui vai dar certo. Então eu tenho esse podocarpus aqui, conhecido como Pinheiro Brago, aqui do Paraná. E é uma madeira bem, bem boa. Eu plantei bastante coisa aqui e deu muito certo. Então, nesse vasinho aqui. Aqui nesse vasinho eu coloquei um sombrite, tá? E aí eu vou colocar aqui e vamos ver como fica aqui. Fica assim. Tinha uma outra planta aqui que eu tirei, que eu plantei em outro lugar. E nem vou tirar o ganchito. Vou tirar esses, olha. da pedreira. Uma catela é a máxima. E é a máxima. Lá... La pedrela... E daí me dado por 4x4. La pedrela eu puxei no... Puxei no YouTube, no Facebook, no Google, e é bem bonita a planta, grandona, sabe que até que eu não vi se ela ia dar alta, eu queria uma máxima daquela grandona, as máximas que eu tenho aqui são tudo de vegetal baixo, sabe, mas eu queria uma que crescesse, porque eu tenho muito espaço, não sei de onde, né. Bom, esse beijo ali, ó, tá com uma frentezinha ali, vindo aqui, ó, então vamos lá. Eu gosto de colocar na madeira assim, eu sempre falo isso, mas eu gosto de repetir, porque aí é depois que ela crescer, estiver bem grandona, ela vai estar realizada nessa madeira, e eu só quebro esse vaso aqui, e ela não sofre, porque ela já tem a raiz dessa madeira, entende? Vamos usar esses isopores aqui, pra deixar o vaso mais leve, tem mais isopores ali que eu vou pegar. Se você deixar, se você deixar, se você deixar, é, tudo aqui fica muito pesado. Deixar a madeira, deixar o vaso encher de substrato ainda fica muito pesado, então tem que dar uma equilibrada. E daí, como eu sempre digo, né, daqui a um tempo você vai, você vai querer só trocar o substrato, e aí fica fácil que a gente tivesse um desopor. E fica fácil de tirar. Ó, deixa eu ver. Digo, é, não parece, né? Carro e voando. Hum. 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 A gente vai ficar mais perto da madeira, que não está ficando, mas a gente vai ter alguma coisa para prender. Macadamia, o que a gente quer. Nossa, difícil pegar uma cadeira, porque o cabelo caiu pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não quero garantir que a planta fique bem perto aqui, eu tenho que fazer isso, que eu tentei tudo que ajeito e ela não veio, então vai na marra. Vamos lá. 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 Vamos lá.